Bom, quero alertar aqui algumas pessoas que têm ido a Xopraite comprar queijo. Nós compramos esse queijo há dois dias, não é? Sim. Na Xopraite do projeto Nova Vida. E o que é que acontece? Como vocês viram, nós cortamos o queijo e achamos estranho, porque nem sequer cheiro tinha. Então resolvemos pôr no fogo, olha só. Nem derrete. E custou logo 10.584 com asas. É muito dinheiro para se desperdiçar. Está aí, vê. O queijo até fica em brasa. Queijo que não é queijo, não sei o que nome dará isso, não é? É um veneno autêntico. Nem para os animais dá para dar. Olha ali. Olha. Olha o queijo. Olha. Nem derrete. Então, amanhã, domingo, estaremos na Xopraite para poder fazer essa reformação. Está aqui. Realmente, está ali, está o preço, está o valor, o nome do produto, o supermercado, onde foi comprado. E como é que está o queijo depois de passar no Lume. Por isso, tenham cuidado ao comprar, principalmente, o queijo que já está, que já está detalhado. Isso é um perigo, ninguém sabe de que é feito este queijo, porque de leite tenho a certeza que não é.